Olá Priscila, tudo bem? Você viu que tem uma vinhetinha para acordar, né? Para te chamar, né? Tudo bem? Como que você está? Família? Saúde? Mais importante é isso, né? Família, saúde, o resto a gente corre atrás, não é isso? Eu estou à disposição, mais que o professor segue um amigo aqui, eu estou à disposição para te ajudar com muito carinho, viu? O que está acontecendo? Fala para mim, Priscila. Tá. Tá, né? Foi você que fez. Tá. Você refez, né? Eu falo que mexer no terreno, numa casa antiga, é mais caro do que fazer, né? Oi Priscila. Vamos ver se volta. Tchau. 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 Ah, agora voltou. Agora voltou. Foi a Internet, foi a Internet. você tem mais ou menos mais de 300 metros quadrados de construção e três andares foi feita uma doação através de escritura pública o primeiro documento é o instrumento particular onde ela doa o terreno mas ela informa que a construção foi você que fez aí depois no segundo momento foi feita uma escritura pública de doação tá tá entendi ah tá é que para o cartório custa o terreno né na verdade do cartório custa o nome deles né dos avós não é isso não é isso é tá tá e esse é cheio do terreno entendi porque Priscila me conta uma coisa hoje quem tem a posse exclusiva desse terreno todo é você não é tá é a sua parte entendi e me fala uma coisa para entrar na sua casa não precisa entrar na casa de outra pessoa como que funciona isso todo mundo tem entrada e saída do alto ah a passagem é comum entendi entendi então na verdade existe uma servidão né uma área comum uma servidão mas a casa é totalmente individualizada não é isso mas ela é individualizada eu digo no sentido de posse ninguém entra na sua casa sem você autorizar não é isso Priscila é legal legal ô Priscila e você está nessa situação desde quanto tempo você mora nesse imóvel aqui ok 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 Sem autorização, sem nada. Querem vender o terreno com você junto, né? Você junto. Você tem que evitar isso. Tem que correr atrás, sim. Uma das formas de você evitar e tem que fazer é o uso capião, né? Você tem que fazer o uso capião porque o uso capião você vai regularizar o imóvel. É a única alternativa que você tem de passar esse imóvel, essa posse que você tem. Essa posse com todas as benfeitorias que você fez. Claro que é uma posse doada pelo avô, né? Mas é o único meio que você tem de passar isso para o teu nome. Fugindo do inventário, sem ter que fazer o inventário. Além do uso capião para passar para o teu nome, para você se tornar proprietária, que hoje você é posseira, você precisaria também, é muito importante, fazer algo muito, muito importante que seria o uso da Suma 237 do Supremo. Porque essa Suma diz que o uso capião poderá ser usado em matéria de defesa. Então você iria se defender com o uso capião. Caso alguém faça uma ação contra você, caso alguém compre esse imóvel e queira tirar você daí. Entendeu? Eu concordo. Não tem lógica, né? Na verdade, eu sempre falo, né? Eu dou muita aula, muitos cursos para a pré-escrevente, para cartório. Eu presto serviço para 18 cartórios hoje. O que eu percebo? Muitos funcionários de cartório são mal treinados, infelizmente. Porque às vezes o oficial quer diminuir os custos e ele acaba contratando qualquer pessoa. Sem formação em direito, sem noções de direito. Então, acaba tendo um conhecimento muito vazio, né? Que legal, que legal. Que legal, bom saber, bom saber. E parabéns pela cabeça, porque, doutora, quem faz tudo não faz nada. A doutora é tributarista? Está certíssima. É que nem eu no tributário. Quando tem consulta aqui, eu passo para um colega também. Olha que legal. Então, uniu o útil e agradável, né? Uniu o útil e agradável. Contador e advogada tributária. Que legal. É, não é fácil. Não é fácil. Agora, doutora, faz o nosso campeão e outra coisa você não vai nem gastar. Você pode ser qualquer coisa. Eu consigo te ajudar de duas formas. Ou assumindo a ação, claro, como seu advogado. Mas mais que o professor, você ganhou um amigo. Então, eu posso fazer o quê? Mentorias. Você faz a peça, marca uma mentoria comigo para corrigir a peça, para eu te explicar. Se tiver uma audiência, eu consigo te treinar. Eu posso te ajudar a ser o seu advogado. Ou posso te ajudar a ser o seu mentor, entendeu? Para a doutora não gastar. Não, o seu caso não é caso nem caso de esdobro, nem caso de educação diária. O seu caso, se fosse em alguns estados do Brasil, poderia ser o caso de direito de laje. Porque o direito de laje é um requerimento que eu consigo desmembrar o nome. Mas também não é o caso. É o caso do típico uso campeão. Eu posso até mencionar direito de laje dentro do uso campeão. Mas a doutora só vai conseguir, de fato, regularizar essa situação em virtude do uso campeão. E de três procedimentos, tem que ser o judicial. Porque a doutora vai usar a SUMA 237 como matéria de defesa, se precisar, entendeu? Ah, doutora. Eu ia falar com muito carinho. Se fosse o caso que a doutora fosse contratar um advogado para fazer ação, o ideal é fazer duas ações, né? Porque são dois imóveis. São duas matrículas que vão ser geradas. Mas como a doutora é advogada, o que a doutora pode fazer? Pode fazer uma ação só. Só que a hora que for o perito aí, o perito vai querer saber se uma casa, se você consegue ter acesso por dentro de casa. E não tem, né? Esses imóveis são totalmente individuais, não é? Esse é o problema, porque... O IPTU... O IPTU... Eu faria duas. A doutora já tem a planta, o melhor descritivo? Mas sabe o que você faz, doutora? Com muito carinho. Faz primeiro a regularização registral. Depois que você conseguir fazer a registral, aí você tenta fazer na prefeitura. Se precisar, eu faço uma mentoria, eu te oriento. A doutora vai conseguir com muita facilidade. Porque... Qual que é o problema? Se a doutora hoje gastar pra fazer essa regularização extrajudicial, antes da registral, pode ser que lá você não consiga e gasta dinheiro à toa, entendeu? Eu faria a primeira regularização registral, depois a regularização na prefeitura, entendeu? E outra coisa, uma regularização dessa na prefeitura, um escritório de regularização de imóveis, engenharia, vai cobrar da doutora aí no mínimo de 6 até 12 mil reais, 15 mil reais. E não é o momento, porque nesse momento a doutora não tem o registro, vai ter dificuldade de fazer essa regularização, entendeu? Faz primeiro a regularização registral, fez a regularização registral, se tornou proprietária, usou a suma 237 pra se defender, se alguma coisa acontecer, se alguém comprar. Aí sim, agora a doutora fala, agora eu tenho o passo pra correr atrás da prefeitura. Porque são regularizações diferentes. E a registral ajuda a doutora a regularizar na prefeitura com facilidade, entendeu? Não, porque existe 36 espécies de uso campeão. O uso campeão que a doutora vai usar é o uso campeão extraordinário, mas dentro desse uso campeão vai usar a tese da coisa própria. Porque existe o quê? Não tem problema, porque existe o quê? Uma área comum. Só que não existe uma individualização. Cada um tá numa área. Com o seu uso campeão, por mais que você possa ter a fração ideal da matrícula, a cor propriedade, você vai transformar esse uso campeão num instituto pra regularizar esse imóvel e te separar em relação aos outros condôminos, entendeu? Fica a seu critério. É isso mesmo. Porque hoje, do jeito que tá, aparece na matrícula um nome de um monte de gente, não é isso? Olha que problema que nós temos. Porque, do jeito que tá, hoje se pegar um ergueiro que quer levantar dinheiro, ele faz o quê? Ele faz uma ação de arbitramento de aluguel, entendeu? Contra você, ou ainda faz uma ação, pior ainda, né? Uma ação de extinção de condomínio. Porque a ação de extinção de condomínio e o imóvel não vai pra lei, não? É, todo mundo perde. Aí, a doutora perde ainda, perde mais ainda, porque tem dois imóveis e num deles a doutora reside, ok? O outro que tá fazendo a ação, que tá buscando a lei na ação judicial, ele não perde nada na cabeça dele. Ele só ganha, porque ele não tá recebendo, entendeu? Doutora, faz os campeão. Se quiser, claro que eu atuo como advogado, mas acho que não precisa. A doutora pode fazer a peça. Deixa eu fazer um croquinha. A doutora tá com uma caneta aí? Ou tá com computador? O que a doutora quiser. Tá bom.